Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa, Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é terça-feira e a Igreja também nos convida a celebrar nesta oitava da Páscoa, São Jorge. Tantas e tantas pessoas são devotas de São Jorge, que nós possamos pedir a intercessão desse grande guerreiro para que nós possamos também sermos esses guerreiros de cada dia e possamos assim também sermos anunciadores da Palavra de Deus, anunciadores que Jesus ressuscitou, está vivo e caminha conosco para nos fortalecer e nos dizendo coragem, vá em frente, meu filho, evangelize, leve a Palavra adiante, faça com que a vida de tantos e tantos que vivem nas trevas seja como que essa reviravolta e eles possam retomar de novo a alegria, retomar a luz e encontrar o caminho. Obrigado a você que evangeliza junto comigo, você que colabora também com a evangelização. Você sabe, né? Precisamos sempre da contribuição de todos. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem evangelizar, não conseguem contribuir, né? Porque tem a renda muito baixa, mas você que consegue, não importa o valor. O que vale é a sua atitude de dizer, o pouco que eu tenho, eu também quero disponibilizar para a evangelização. De coração, digo a você, muito obrigado desde já. Pegue a sua Bíblia e vamos meditar juntos hoje o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 ao 18. O texto diz assim, Os anjos perguntaram, Dizendo isto, Maria virou-se para trás e enxergou Jesus em pé, mas ela não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Então Jesus falou, Ela voltou-se e exclamou em hebraico Rabune, que quer dizer, mestre. Jesus disse, Não me segures, Pois ainda não subi para junto do Pai, Mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor. E contou o que ele lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Ao longo destes dias, agora, depois da Páscoa, Onde nós celebramos agora a oitava da Páscoa, Como uma grande celebração e única celebração, Nós vamos meditando sobre estas aparições de Jesus. Jesus que aparece aos seus discípulos, Àqueles que ele amava também, Àqueles que o seguiam, Para que eles possam se dar conta E ser esses testemunhos oculares Que Jesus realmente ressuscitou e está ali. Dando essa coragem, dando esse entusiasmo. Porque o que aconteceu? Bom, a nossa esperança é colocada toda e inteiramente em Jesus. Nossa salvação vem dele, Porque ele é capaz de nos libertar. E o que aconteceu? Pregaram ele numa cruz. Os discípulos e aqueles que amavam os seus ensinamentos, Seguiam Jesus, Ficaram desesperados. Começaram a se esconder. Porque pensavam, Bom, agora eles também vão nos matar. Todos aqueles que são discípulos desses, Que eles pegaram na cruz, Se crucificaram o mestre, O que será de nós como discípulos? E é por isso que Jesus aparece para esses, Para dar esta coragem, Este entusiasmo, Esta vida nova, Dizendo, Alegrai-vos, Chega de tristeza. Chega de chorar. Chore lá no momento certo, Quando vocês estão longe de mim. Agora é momento de alegria, Porque eu estou convosco. E nós vemos hoje, Esta aparição de Jesus a Maria Madalena. Ela, Que foi lá ao túmulo, Estava ali chorando do lado de fora. E enquanto chorava, Ela se inclinou para dentro do túmulo, E ali ela viu dois anjos. E esses dois anjos perguntaram para ela, Mulher, por que choras? Você, Cristão, Você pai, Você mãe de família, Por que choras? Qual é a razão das tuas lágrimas? Por que você está triste? Coloque isto, Junto do coração de Jesus. Se você quiser colocar, Escreva na mensagem, Aí no comentário deste vídeo, Por que você chora? Qual o motivo da sua tristeza? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor, E não sei onde o colocaram. Esta deve ser a nossa tristeza. Quando nós não sabemos onde está Jesus em nossa vida. Quando nós deixamos Ele, Não que Ele se perca, Quando nós nos perdemos de Jesus. Jesus está sempre a nossa espera, Mas nós nos afastamos dEle. E aí isso deve ser motivo de tristeza, Quando nós não estamos mais com Jesus. E a partir daquele momento, Maria se virou para trás e enxergou Jesus de pé, Mas não reconheceu. Como que ela sabia que Ele estava de pé? Porque ela estava triste, com o rosto abatido, E viu que alguém estava em pé perto dela. Ela viu só os pés. E Jesus diz para ela, Mulher, por que choras? Quem procuras? E ela pensou que era o jardineiro, Aquele que cuidava daquele espaço. E disse, Senhor, se fosse Tu que o levasse, Diz-me onde eu colocasse, E eu irei buscá-la. Buscá-la. E aí Jesus diz, Maria, Como se eu dissesse, Você não está me reconhecendo? Quantas e quantas vezes Nós fazemos esse encontro com Jesus, Jesus está ali, Diante de nós, E nós não o reconhecemos. Onde isso acontece? Na missa, Quando nós temos Jesus nas nossas mãos, Jesus que se faz o pão vivo e verdadeiro, Na vivência da palavra, Quando nós convivemos com os nossos irmãos e irmãs, Ali está Jesus. E quantas vezes nós não reconhecemos que Ele está ali? E Ele diz, Maria, Ele diz o seu nome, Diz, Marcelo, Sou eu? E aí Maria se volta para Ele e diz, Mestre, Mestre, Tu estás aqui comigo. E aquele é o motivo de alegria. E Jesus dá uma missão. Vai anunciar aos outros, Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, Meu Deus e vosso Deus. Com a atitude de Maria, Maria Madalena, Foi até os discípulos e disse, Eu vi o Senhor. Essa é a nossa missão para hoje. Fazer a experiência com o Cristo verdadeiro, Que está vivo e está no meio de nós, Presente em cada um dos nossos irmãos e irmãs, E que você possa olhar para as pessoas, E ao mesmo tempo contemplar o Cristo, Que está em cada coração, E depois chegar em casa e dizer assim, Eu vi o Senhor. Nesta terça-feira, Eu vi o Senhor. Ele estava presente naquela pessoa. Faça essa experiência. Vamos rezar juntos. Curta a palavra, compartilhe, evangelize, Porque evangelizar é preciso. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti